Olá, você ligado na tela da TV Gerais, hoje nós estamos começando o nosso programa Ronda Gerais de um jeito diferente aqui direto do mar em Porto Seguro, porque hoje o nosso programa é especial. Nós vamos mostrar as aventuras da repórter Gi Ferreira aqui em Porto Seguro e ainda você vai conhecer o Eco Parque em Arraial da Ajuda. A repórter Gi Ferreira também curtiu aí o Luau em Barra Mares e vai mostrar muita coisa bacana que tem lá na praia de Barra Mares. Tudo isso e muito mais no nosso programa Ronda Gerais, que já está no ar. E vamos começar o nosso programa em definitivo, mostrando aí a Gi Ferreira curtindo toda essa praia, toda essa alegria aqui em Porto Seguro. Tem muita coisa bacana que a gente mostra no nosso programa Ronda Gerais agora. E o Ronda Gerais está novamente em Porto Seguro, através da Gilturismo. Acabamos de chegar aqui no Hotel Aquaville. É a Gilturismo levando você nos melhores passeios. Chega mais com a Gi Ferreira que a gente vai mostrar um pouquinho desse passeio pra você e do outro lado. Bem, e aqui, gente, a gente vai encontrando muita gente de todos os estados brasileiros. Tem gente até de Brasília aqui. Deixa eu conversar com essa loura bonita aqui. Você é de Brasília? Sou de Brasília. Vem curtir Porto Seguro? Vim curtir Porto Seguro, porque eu vinha muito com meus filhos pequenos, né? Mas agora já está tudo grande aí. Agora eu vim aproveitar de novo. Que bom, tá vendo, gente? Tem muita gente aqui de todos os estados, viu? Todos os lugares do Brasil. Aqui em Porto Seguro é assim. Crisia, fala pra gente. Viagem foi tranquila? Como é que foi? Viagem tranquila, super acomodações, lanchinho, tudo tranquilo. Suave na nave. Agora a melhor parte, chegamos em Porto Seguro. Estamos aqui no Aquaville aguardando pra fazer o mais importante, que é o check-in. Pra gente poder curtir toda essa praia, esse clima maravilhoso. E com os amigos, né? Que estão acompanhando a gente. Está tudo de bom, gente. Venham que vocês vão amar. Você gosta de viajar assim com a agência da Gilturismo? É bom? Sim, a Gilturismo já está no meu coração há muito tempo. Eu tenho uma grande amizade com a turma. O passeio é muito legal. É super tranquilo. E é de confiança. Oh, gente, eu estou aqui na Bahia, em Porto Seguro. Então, eu encontrei aqui com a Zilmar também, que veio também através da Gilturismo. Gosta sempre de vir a Porto Seguro? Demais. É que é muito bom pra descansar, pra relaxar, pra aliviar a alma de tanto trabalho e preocupações lá do serviço do dia a dia. Adoro Porto Seguro. Agora é momento de relaxar, curtir as férias. Férias. Até que, enfim, eu estava doida por essas férias. Agora em Porto Seguro, então, perfeito. E eu vou colar com essa menina, porque nós vamos pra Ilha dos Aquários, nós vamos pro parque, nós vamos pra um monte de lugar, viu, gente? Vamos conhecer muita coisa, né? Vamos, vamos pra Chamuá, pra Otoatoa e ir lá na Avenida do Alco, na Passarela do Alco, pra poder ver o que tem em Porto Seguro. E, nossa, muito bom. Aproveitar esses cinco dias aqui em Porto Seguro. Dançar lambadinha também. Tem um local aí que dança lambadinha. Eu adoro. Vou dançar. Você gosta de dançar lambadinha? Adoro, então, e vim pro Iriz, passei ali agora na Orly, estava vendo lá os movimentos, falei, daqui a pouco eu estou aqui pra dançar. Tá vendo? Chega mais com a gente.